Sr. Antônio, o que o senhor chegou a ver desse acidente aí? Eu estava aguardando o namorado da minha filha que vinha vindo aí, ó. Quando ele apareceu ali, eu ouvi o barulho da outra moto que vinha correndo bastante, subindo. Aí eu já falei, quer ver a cagada feita, ele pegou e bateu de frente. O cara bateu nele, portanto, do jeito que ele bateu, ele jogou onde veio parar, né? Ele vinha vindo, sentiu baratinho aqui pra promoção. Pela preferência. Isso. E o outro veio debaixo aí, subindo pra cá. Não parou, hein? Não parou. Ele estava em alta velocidade, mínimo 70 km. É direto, tem uns dois que faz isso aí. Se vir, eu vou lá, se culpar. Se eu sair de casa, só que o ônibus tem cuidado, agora você é molecada, sabe? E ele vinha, nós estava aguardando ele, fazia hora ali, porque nós vinha sair, estava aguardando ele pra chegar em casa aí. Aí, no caso, aconteceu o que aconteceu aí. Você chegou a ver os dois no chão? Não, não. Viu? Cheguei na hora. Eu, primeiro que cheguei, que eu estava ali, estava atrás do caminhão aqui, esperando ele. Como é que estava o estado dele? Não, ele parece que ele deu uma desacordada, não sei, do susto. Mas, depois voltou, disse que estava bem, né? Mas, normal, aí, só deu uns raiãozinhos. Nós estamos aqui também que não tem placa de sinalização. Não tem placa, mas, todo mundo sabe que a preferencial é essa aqui. Só que o povo abusa, né? Isso aí é óbvio que o povo é abusado. Se a correria, para começar, dentro da rua, é 40 por hora. E o povo arrisca, é direto, está acontecendo isso aqui, ó. Os caras passam correndo, tem que um que está tomando cuidado. Se os dois não tomam cuidado, ele vinha distraído. Ele estava aguardando, nós estávamos aguardando ele, ele vinha distraído ali. Ele ainda tentou segurar, porque eu vi que ele juntou no freio, a moto foi grande. Mas, do jeito que o cara bateu, ele vai parando e jogou. Ele estava quase parado. Bombeiro militar Dias, como é que se deu o atendimento bombeiro a essas duas vítimas desse acidente? É, o primeiro passo ali foi identificar, fazer uma triagem. E nós estávamos em dois socorridos, né? Então, por ser duas vítimas, a gente tinha que saber qual atender primeiro. Então, tinha uma vítima, o senhor Mauro, estava com lacerações, fraturas expostas no pé, algumas lesões, então a gente atendeu ele primeiro. O segundo rapaz, ele só estava com escoriações nas costas, com amnésia ali temporária. Então, a gente fez o primeiro atendimento do rapaz que estava com as fraturas e, finalmente, fizemos um atendimento todo o rapaz e conduzimos os dois.